E aqui a cereja do bolo, meu Deus do céu, que alegria, vamos lá, a SIG ela produz além de pistola, submetralhadora, fuzil, vírus de precisão, red dot, munição, munição a linha toda, inclusive a Índia tem investimento bilionário da SIG para produzir 800 mil fuzis, eu tive a oportunidade de ir à Índia em janeiro do ano passado, acompanhando a comitiva presidencial, inclusive teve um coquetel na embaixada, estavam presentes lá brasileiros da Taurus, que a gente conhece daqui, que também tem investimento na Índia, mas de fato a SIG ela está regaçando lá, enfim. Faz barba, cabelo e bigode. Então, filho, se você estiver pensando em montar uma indústria de arma para se tornar um país respeitado, com um negócio top, acho que isso aqui é o que tem de mais top no mundo hoje em dia. Ela é uma, ela é uma, o modelo mais aperfeiçoado, é o que dizem por aí, né? Não sei, eu estou usando em proteção. Daí tem sim. Ela é, aliás, quem entrar no Instagram lá, arroba Diário do Atirador, vai ver essa máquina funcionando, alguns vídeos e tudo, e, cara, é uma, é uma, simplesmente uma das melhores armas que eu já tirei na minha vida. Essa aqui que você escolheu, você está muito bem servido. É uma carabina, né? Uma carabina calibre 9mm, vai abrindo aí para você se... Então, é a mesma munição que eu utilizo na minha arma de Porsche, é 9 também. Essa munição aqui vai aqui. Embora ela tenha uma aparência mais assustadora, né? Para a galera que tem medo de arma, ela é, na verdade, a mesma munição da pistola. É uma... é um pistolão. E é a primeira vez mesmo que eu estou pegando nela, hein, gente. Vamos lá, né? Deixa eu jogar para cá, depois a gente pega. E essa aqui que você vai usar, o mesmo cano? Eu tenho a minha aqui, a minha está por aí. Cadê a minha? É o mesmo cano que você vai utilizar nas competições. É, ela é a mesma carabina. A minha está aqui do lado. Já ajudou a produção aqui. Essa é a minha. Eu já configurei ela para a competição, né? Ela está com o raio de lote da própria Sigma. Deu uma tonada. Manja aquele carro que está no chão, com aquela roba que parece um aro. Aqueles vários medidores na lateral do motorista. O cara passando com um funk, o som no talo. É isso aqui, mano. Quase isso, né? A verdade que você precisa fazer aqui é muito pouco. O que eu fiz aqui foi colocar uma mira eletrônica, né? Daqui a pouco provavelmente você vai estar fazendo no seu também. Certamente. Na verdade, eu coloquei duas. E isso aí, muita gente me pergunta, por que você escolheu dois reddots? Porque tem dois olhos. É, tem dois olhos. Mas em questão de competição, muitas vezes, muita gente já esclarecendo essa dúvida, para quem já me perguntou várias vezes, às vezes a gente se vê em situações que eu tenho que pegar uma quina de lado esquerdo, por exemplo. Lado fraco, eu sou destro. Então, eu vou me inclinar para a esquerda, a tendência nossa é inclinar a arma junto. No que eu inclinar a arma junto, o meu segundo reddot vai servir alinhado com o meu olho diretor. Então é para isso, porque hoje em dia todo mundo está usando dois aparelhos de pontaria. Para você não precisar trocar de mão. Em algumas doutrinas, você troca de mão. O pessoal utiliza algum que tenha luneta? Sim, alguns colocam uma luneta e um reddot auxiliar. Isso também é configurado. Aí, o que mais que eu fiz aqui? Botei um handstop aqui. Então, simplesmente um apoio para me dar o referencial de onde eu coloco a minha mão. Para ficar sempre no mesmo lugar. Basicamente isso. Foi o pedal de alumínio, né? Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada nessa cara dele. Ela é muito rápida mesmo. E o que é mais legal dela é que é o seguinte, né? Quando eu entrei na PF, eu atirei com a MP5. A produção dela é HK alemã. Excelente arma também, tá? Tá isso desde os anos 60 ou 70 no mercado. É que o recuo dela é muito bom, né? Você praticamente não sente. Você está dando tiro. O tiro está indo. E não tem aquele recuo que às vezes você sente na pistola ou no revólver. E aí, eu queria que você me explicasse, Tiago. Como é que funciona aqui dentro dela o sistema dela de ciclagem. Tá. É da manição. Quando você dispara aqui, o que acontece aqui dentro dela? Isso aí, o que a MPX especificamente inovou nessa questão de carabinas no calibre 9 milímetros? Ela empregou aqui um sistema semelhante ao que os melhores fuzis do mundo usam. Que é o short stroke piston. Que é um sistema de pistão alimentado a gás. Então, quando o projeto vai pra frente, a pólvora vem sendo queimada, transforma em gás. Parte desse gás sobe pro mecanismo de pistão. E quem empurra o ferrolho pra trás pra alimentar a próxima munição é o gás. É o próprio pistão. É o pistão que empurra o gás. Então, você não tem sujeira entrando dentro da cama. E você tem uma ciclagem muito mais rápida. Por isso que a gente quase não sente o recuo dela. Absorve muito rápido. Porque você tem uma ação do ferrolho quase que instantânea. Então, eu costumo falar, isso aqui é como se fosse um carro de Fórmula 1. Você bota na mão do piloto, ele vai imprimir, ele vai pisar e ela vai responder. Ela vai responder. Diferente de outras armas que são delay blowback. Ou só o blowback simples. Que o ferrolho vai se mover com ação de inércia do estojo. Aqui o short stroke vai fazer com que ela se clifeste mais rápido. Então, é basicamente isso. Exatamente a mesma analogia. O atirador manda a bala e a arma responde. Você não vai conseguir ser mais rápido que essa arma. E dessa daqui, a munição sai capotando no cano ou não? Não, ela sai com precisão. Ela tem o raiamento? Tem o raiamento. Ela é uma pistola, basicamente. É uma munição de pistola. É por isso que eu dobrei aqui a coranha. Se você for olhar, olha aqui. É uma pistola. É uma pistola. É uma pistola. E esse mecanismo de recuperação por pistão com as molas recuperadoras aqui em cima, permite, inclusive, que você dispare essa arma com a coranha dobrada. Coisa que outras carabinas não permitem, porque a mola dela fica dentro da coranha. Então, aqui dá para você pegar com uma mão só até e tentar disparar e não vai ter problema. Vai embora. Cano. Eu consigo trocar por outro calibre esse cano? Esse especificamente, ainda não. Ainda não. Não tem disponível no mercado uma modulação de calibre para essa carabina. Pode até ser que no futuro tenha. Porque o fuzil MCX, que é de onde essa carabina deriva, tem essa capacidade. Você pode mudar, botar o 556, o 300 blackout. Essa aqui, por enquanto, é nova ainda. Somente nova. Pode ser que eles façam um kit por 40, não teria nenhum problema. Funcionaria normalmente. Porque ela também, assim como a MCX, é muito fácil de desmontar o cano. A gente simplesmente remove esse pino, tem dois parafusos e o cano sai. Então, ela tem essa possibilidade. Falta só a indústria lançar. Uma pergunta. Eu estou vendo aqui que ela lembra muito o AR. É proposital isso? Sim. Sim. Por que que eles... Parece uma plataforma AR, né? Você tem aqui... Parece um AR-15. Por que que o pessoal opta por isso? Isso aí que está na sua arma chama-se safety flag. Quando você for para uma competição com a gente, você lembra de levar isso aí, tá? Que é obrigatório. Que é para todo mundo ver que a sua arma está descarregada. O pessoal lá em Israel utiliza isso aqui na rua, né? Porque lá em Israel, o serviço obrigatório são três anos, o pessoal é muito jovem, etc. Eles utilizam isso aqui como uma maneira de você não ter nenhum disparo afobado, ou às vezes até acidental. Bem, em competição... Cada um com seus... É, cada um com suas doutrinas, mas em competição, enquanto você não está na pista, essa bandeirinha tem que estar introduzida dentro da arma, para que todo mundo veja que ela está descarregada. Então, igualzinho o AR aqui, ó... Então, por que o AR, né? Que você me perguntou. Eu estou vendo que você bate aqui ou ela... Fecha. Fecha também. Então, por que o AR? Que foi a pergunta que você me fez. O AR é uma das plataformas hoje mais utilizadas no mundo, e é muito instintivo o controle dela, né? Então, ela tem todos os controles meio que na mão. Então, eu tenho o retém do carregador aqui no indicador da minha mão forte, essa arma é totalmente ambidestra, então quem for canhoto vai estar também no indicador da mão fraca. Retém do ferrolho, fica aqui nessa posição. Você também pode liberar o ferrolho nessa arma especificamente, com o indicador da sua mão forte também. Então, você vem daqui do retém do carregador para o retém do ferrolho, fecha. Totalmente ambidestra. Então, quem nasceu desse efeito de ser canhoto, não há preocupação... Não tem problema nenhum, vai atirar com essa arma aqui sem nenhuma dificuldade, né? Outras plataformas, você tem que adaptar, trocar peças, não sei o quê, no mundo é dos destros, né? Mas essa arma aqui foi pensada para os canhoto também. Fraca, zerinha a arma, ó. Mimito, eu não sei. New Hampshire, para pagar 0% de imposto, né? Bem legal, bem legal. E essa coronha aqui? Essa coronha aqui é uma coronha, ela é Magpul, já vem instalada de fábrica, né? Coronha top de linha, regulável, tem cinco posições de ajuste aqui. E rebatível, né? Que é uma característica que a gente falou sobre ela. Coronha é bem tradicional, ela é uma carabina voltada para competição. Então, a gente usa isso aqui, competição de alta performance, você vai ver, você vai estar disputando rapidinho com os top lá com as... Tem uma menina que ganhou geral lá com essa arma daqui, como é que foi mesmo? Sim, a Lina Michulek, que é atleta da SIG lá nos Estados Unidos, ela ganhou a primeira... Foi a primeira vez que uma mulher ganhou no Florida Open. O Florida Open é praticamente um campeão, um campeonato mundial. E ela foi a primeira mulher que ganhou o overall, né? Ela ganhou em tudo, ganhou em todo mundo, usando a MPX. Mais algum detalhe sobre essa arma para a gente falar? Essa arma, ela tem variações de cano, né, Eduardo? Essa aqui, que você pegou, e a minha, de 16 polegadas, é a Competition. Mas ela também é oferecida em outros tamanhos de cano menores. Como é um pistolão, realmente, 16 polegadas de cano é até bastante cano para essa arma aqui. A munição 9mm, ela vai ter basicamente a mesma velocidade, de 8, 10 polegadas para frente. Não vai variar tanto. Então vai ter pessoas que vão preferir o cano menor para a defesa residencial, o policial. É, eu também tenho uma 12 que ela tem a coronha encerrada, justamente para qualquer problema, você bota ali no corredor, você vira dentro de casa, né? Você consegue progredir, passar de quarto a quarto, enfim. E com certeza as forças policiais que optarem por uma carabina como essa aqui, vão preferir o cano menor do que a gente. A gente, como é competição, a gente pega a arma lá na frente, né, e tal. Então, para a gente, uma arma grande ajuda. Para o uso policial, eles vão preferir uma menor. E o carregador tem 30 munições de capacidade? 30 munições, esse carregador é de polímero transparente, você consegue ver as munições aqui. Enquanto você está atirando, vai vendo quantas você ainda tem. É bem legal também esse carregador. Mais uma vez, o carro tomado? Totalmente. Essa arma vem pronta, não precisa fazer nada. Bacana demais. Além disso, acompanha que pela legislação americana tem que acompanhar um cadeado, né? Manual de instrução. Agora aqui tem um negócio bacana também, eu estava vendo aqui de um incentivo para você aderir à NRA, a maior associação do mundo, acho que são 3 ou 5 milhões de membros, né? A National Rifle Association lá dos Estados Unidos. E os caras oferecem advocacia, você, claro, né, pagando a mensalidade, a anuidade de ser um membro. Você vê algum problema envolvendo defesa pessoal, qualquer coisa, eles enviam um advogado para te defender. Eles têm uma série de outros recursos, campanhas na internet, conversam com os congressistas, pareceres, enfim. Desfazem as fake news, né? Aqui no Brasil é cada um por si. O Benê até tentou organizar o movimento Viva Rio, Viva Brasil, Viva Rio dos caras de lá. É o Viva Rio que ajudou a fazer o desenvolvimento da Venezuela e depois apagou os postos do Facebook. O Benê não é esse não, o Benê é o Viva Brasil. É o lado certo da força. Enfim, mas vamos ver, né, quem sabe aí não surge um grupo de pessoas organizado e com dinheiro suficiente para dar o inicial da NRA brasileira, né? Fica a sugestão. Você fez uma observação interessante, né? Isso aqui é uma mão importada e vem da indústria, né? Um incentivo para você entrar para a sucessão de armas. Algumas vezes já paguei, né, a NRA. Fiz uma doação ou outra, não sei se foi a anuidade, mas enfim, paguei só para ter o prazer de pagar, para dar a minha colaboração, ainda que nos Estados Unidos, porque eu sei que o que acontece nos Estados Unidos reflete aqui. E eu lembro que numa das vezes que eu fui na SHOT Show, inclusive a NRA estava procurando o Royce Grace lá. O Royce Grace que caça, também se amarra em arma. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a eleição do Trump, da galera das armas relaxar. E eles queriam trazer o Royce justamente para ele ser brasileiro, para mostrar o insucesso que é a política de desarmamento no Brasil. Eles têm os exemplos dele, se eles quiserem não desarmar a população lá, basta olhar para o que aconteceu aqui, né? Exatamente. É, a Venezuela. E os outros exemplos históricos de ditadores, né? Hitler, Mao Tse Tung, Pol Pot, Fidel Castro, essa galera toda. E aí, será que a gente dá uns tirinhos com elas? Vamos testar para ver se não vem com defeito de fábrica? Não vai vir. Então, bora lá. E aí, será que a gente dá uns tirinhos com elas? E aí, será que a gente dá uns tirinhos com elas?